Na Assembleia Legislativa foi criada uma frente parlamentar para exigir a conclusão das obras do VLT, empacado desde o ano passado. Também na Assembleia, a CPI dos Incentivos Fiscais quer transparência, além de clareza, nos critérios para conceder os benefícios aos grupos empresariais. Os dois casos servem para ilustrar tudo aquilo que não se deve fazer com o dinheiro público. O VLT é um vergonhoso escândalo e nos incentivos fiscais a farra foi gigantesca. Tanto é assim que tem até um ex-governador e dois ex-secretários na cadeia sendo acusados de vários crimes, entre eles propina, extorsão e chantagem. Nesses dois casos falharam os órgãos de fiscalização e controle, entre eles a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, que não agiram com o rigor necessário. Nos dois episódios, as medidas de agora são positivas, porque buscam corrigir o que está errado. Mas o fato é que só estão tendo que correr atrás do prejuízo porque não cumpriram com a obrigação, não fizeram a lição de casa como deveria ter sido feita. O discurso que se faz é que o momento é de olhar para frente, esquecendo o retrovisor. Mas não dá para passar a mão na cabeça de quem pisou na bola. Que isso sirva, pelo menos de exemplo, para que não se repita no futuro a atitude condenável de só decidir fechar a porta depois que a casa caiu.